Música Nós participamos de um festival, ano passado, chamado Pridansp, que é feito pelo André Malozá, um grande bailarino, um grande professor e profissional da dança. E nós fomos participar desse festival e, dentre esses grupos todos que participaram do festival, tinham premiações, vagas para este festival, inclusive, premiações em dinheiro, premiações de roupas de dança e nós apresentamos algumas coreografias, como o conjunto e dois solistas. E, por incrível que pareça, as três coreografias foram premiadas com essa vaga nesse festival em Amsterdã. Muitas horas de ensaio, muito treino, muita dedicação. Muito bom a prefeitura estar fortalecendo a gente aqui, ajudando a gente. E, tipo, com projetos assim, que, como bailarinos, como eu, que, tipo, não pudesse pagar uma escola particular, que o bailé é muito caro, a arte é muito cara e pouco valorizada, entendeu? Então, é maravilhoso, né? É muito bom alguém olhar para a gente e falar eu acredito em você e você tem chance de chegar onde você quer. Eu sempre tive esse sonho de ir para a Europa dançar, né? E agora eu já realizei uma vez, indo para Berlim, a gente conquistou, trouxe a premiação. E agora a gente está indo com uma modalidade diferente, que é o contemporâneo, né? E é muito gratificante. Eu já estou muito feliz só de ir. E eu tento mostrar isso, porque eu também sou professora da escola, passar isso para os meus alunos, mostrar para eles que, do mesmo jeito que eu consegui, eles conseguem também. Que os europeus recebam a gente de braços abertos, né? Com a melhor expectativa, assim como a gente está indo com uma grande expectativa. Espero que eles nos acolham e que dê tudo certo. E aí E aí E aí E aí